Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam otimamente bem. Bem-vindos ao canal Estrela da Alma, Tarô. Meu nome é Bruna B3L e estarei fazendo a leitura de vocês dessa semana. A pergunta que não quer calar, pessoal, sentir a minha falta, porque eu senti muita falta de vocês, inclusive senti falta também das leituras essa semana que não teve leitura. Expliquei num vídeo de 10 minutos, bem curtinho, quem tiver interesse, dá lá uma olhada, porque o portal do dia 5 do 5 foi extremamente intenso para mim, tá? Eu tive que obedecer os meus mentores de simplesmente só existir naqueles dias e foi o que eu fiz, tá bom? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, a gente vai aprendendo isso quando você adentra nesse mundo da espiritualidade. Pessoal, curte, comenta aqui, compartilha o vídeo, sabe? Faz alguma interação que isso ajuda o canal a crescer. E se você gosta das minhas leituras, se você gosta da minha energia, você se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você não perde nenhuma leitura, nenhuma postagem que eu fizer aqui no canal, combinado? Vocês sabem que é uma leitura intuitiva, de energia coletiva, não tem como ressoar para todo mundo. Quem tem interesse em consultas particulares, tem meu e-mail na descrição do vídeo e tem também o link do meu Instagram para quem quiser me acompanhar por lá, tá bem, gêmeos? Vamos iniciar aqui a sua leitura, vou pedir uns segundinhos para eu me conectar com a sua energia e bora lá, tá? Energia dos elementos, terra, fogo, água, ar, autorização para experiência com tarouca, mãe terra, mãe gaia, em especial o elemento ar, que rege o signo, o arquétipo de gêmeos, mensagem do criador primundial da espiritualidade maior para eles, para essa semana, buscando sempre a elevação de alma, de espírito, de propósito aqui na terra, com o propósito sempre de elevar a mãe terra, junto com os humanos aqui, amém, 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 gratidão. Vamos lá, gêmeos, vamos ver o que a gente tem para vocês aqui, tá? A carta da confiança caiu para vocês. Nossa, meu cabelo está caindo tanto. A carta da sorte. Eita, eita, eita. Vamos exercer a confiança e vamos arriscar na confiança, na fé em Deus e no que vocês tiverem. Cautela. Nossa, que antagônico isso. E a carta da conexão, tá? Vamos lá, gêmeos. O que a gente tem aqui para vocês? Que é uma carta da confiança, que fala de uma questão do seu trabalho com a fé, com a sua espiritualidade. A carta da sorte, tá bom? Que fala de um momento de você realmente se entregar para as oportunidades que apareciam na sua vida. E caiu a carta da cautela, de forma extremamente antagônica com a sorte. Mas já entendi essa carta da cautela. Entendi. E aqui vem a carta da conexão, tá? Que vem muito nessa questão da confiança de você andar com fé. Então, gêmeos, o que que acontece? O que que eu estou vendo aqui para vocês, tá bom? É como se fosse um puxão de orelha para vocês começarem a exercer a fé de vocês na espiritualidade essa semana. Vocês inserirem a questão da fé, do pensamento positivo. O pensamento positivo, a lei da atração, ela tá vindo muito forte essa semana para todos os senhores. Com mensagem... Ui, achei que o microfone tava desligado. Com mensagens diferentes, mas todas englobam esse conceito. Com várias ramificaçõesinhas, mas todas englobam o conceito da questão da lei da atração. E a lei da atração tá muito ligada à confiança, confiança na vida. E a lei da atração, ela se torna mais fácil quando a gente tem fé em alguma coisa. Ou seja, isso aqui é um convite muito forte, gêmeos. Pra você meio que depositar as suas esperanças nos seus mentores. Ou seja, coisas que não estão no meu controle, eu tenho certeza que os meus mentores vão fazer por mim. Coisas que não estão no meu controle, eu sei que Jesus Cristo vai mobilizar as energias do universo pra mim. É essa extrema entrega, essa extrema confiança de que existe um plano maior, meio que moldando a sua vida para coisas no qual você já tentou pelo plano físico e não conseguiu, tá? É como se realmente você tivesse uma coisa de arriscar. Ainda não caiu, ainda não joguei com o tarô, mas até vem essa energia do louco. Porque o louco, ele tem uma fé exacerbada no invisível. Ele acredita... O louco, na verdade, ele não acredita em nada, que ao mesmo tempo ele acredita em tudo. Essa é a energia do louco. O louco é sempre o tudo e o nada, o bem e o belo, ele é mistura, ele é um anterior à dualidade. Então, o anterior à dualidade é como se não tivesse a lógica da vida, então por isso se torna essa energia do louco. É meio que uma fé sem limites, um acreditar sem limites, uma positividade sem limites. É como se não fosse o momento aqui pra vocês de cautela, tá? Não é o momento de você ter cautela com a vida, é o momento de você realmente arriscar a saber quais são, por exemplo, assim, gêmeos. É, deixa eu fazer um teste. Deixa eu ficar uma semana arriscando de que as coisas vão vir fáceis pra mim. Sabe? Porque às vezes a gente é bombardeada com crenças que a gente vai interiorizando de uma forma sem se questionar a validade daquilo. A gente sempre foi treinado, a gente escuta muito de que coisas que vêm fáceis vão fáceis. Até que ponto, gêmeos, essa frase é verdadeira? Você já parou pra se questionar isso? Se ela realmente é verdade, se isso realmente é uma coisa do universo, ou se foi uma forma, uma forma de pensamento que se propagou e a gente interiorizou tanto dentro de nós e que isso se tornou verdade. É como se fosse um convite pra você começar a construir suas próprias verdades. E não mais pelo senso comum. Sabe? Será que as coisas que vêm fáceis vão fáceis? Ou será que as coisas podem vir fáceis e durar? Começa a desafiar a lógica das coisas que te dizem. Começa a desafiar a lógica da vida e do que foi impregnado pelos seres humanos. É o momento... Aqui também vindo muito essa palavra do arriscar. Sorte. Arriscar. Momento de arriscar. Arrisque-se a pensar diferente. Arrisque-se a ir na contramão do que todo mundo diz. Aí você fala pra mim, mas Beatriz, eu vou ter que fazer isso pra sempre? Não necessariamente. É como se fosse um convite pra você fazer um teste. Tente não ter cautela essa semana. Óbvio, contudo da vida, você não vai, obviamente, fazer coisas que vão te prejudicar. Exatamente. Ah, tipo, eu vou fazer isso, mas eu tenho a certeza que isso vai me prejudicar. Calma também, né? A gente sabe o limite da coisa que eu tô lidando com pessoas racionais, de pessoas realmente que têm uma mentalidade saudável, né? Não tô lidando com casos psicológicos, né? Se você tem, pelo amor de Deus, considera isso que eu tô falando. Mas no limite do saudável, do limite do que é proposto pela fisicalidade da vida, é como se você tivesse um convidado a desafiar os paradigmas do senso comum. Sabe? Acredite que as coisas venham sem esforço. Acredite que as coisas que vêm fácil ficam tranquilamente na sua vida sem nenhum tipo de porém. Sabe? É meio que vem essa energia de você confiar nas mensagens que te vêm. Por exemplo, vão vir insights pra você, quando eu olho pra essa confiança antes por fé, de você questionar coisas que foram te ditas a vida inteira. E arriscar a acreditar no que está sendo te direcionado, mesmo que isso vá contra todo o senso comum da lógica do ser humano, do que foi nos dito até hoje. Eu vejo que a gente tá num tempo, pessoal, da gente começar a desafiar tudo que a gente tem como verdade. Às vezes a gente repete coisas que a gente não entende nenhum motivo de estar repetindo aquilo. E aquilo de tanto ser decretado através da nossa fala, dos nossos pensamentos, que aquilo se torna uma verdade enraizada na nossa vida. E às vezes aquela verdade enraizada com a nossa vida não tem nada a ver com quem a gente é. Aí a gente começa a se esvaziar de alma, tá? E essa questão desse desafio do arriscar da sorte, de viver nessa energia do louco, ela vem muito da conexão com a espiritualidade. A espiritualidade, a sua ancestralidade, os seus mentores... Eu falo isso, pessoal, porque tem gente que se sente melhor falando em conexão com os mentores. Tem gente que tem uma... Principalmente quem gosta muito dessa cultura do xamânico, valoriza muito essa questão da ancestralidade. Você vai em certos países, os italianos e outros países, tem muita essa coisa do valor dos ancestrais. Cada um tem um tipo de conexão. Aqui, seja lá qual for, não tem dogmas aqui. Eu sou uma pessoa extremamente universalista com relação a isso. Pra mim, a espiritualidade é aquilo que te eleva, que te traz paz, que te traz benefício pra vida. Tudo que te bota numa caixa, pra mim, de certa forma, tá te limitando. O ser humano é ilimitado. A gente tem que acreditar que nós somos ilimitados. Muitos dos nossos limites que a gente vive na vida foram importados pela nossa mente e porque a gente vem perdendo a capacidade de questionar os limites que nós mesmos nos colocamos. Ouse em se questionar os limites que você colocou pra sua vida. Veja até que ponto isso é seu, o que foi te colocado. E tenha coragem de arriscar a pensar diferente, tá bom? Aqui, apesar de ter vindo essa carta da cautela, que eu achei extremamente antagônica com a energia da confiança e da sorte, é justamente esse antagonismo. É o momento de você não ter cautela. Não é o momento de gêmeos pisar no freio. É o momento de gêmeos arriscar e andar com extrema fé no invisível, tá? Acredite nos insights que vão vir pra você essa semana. Não desconsidere eles de primeira. Olhe para isso. Saia da roda de samsara, daquela coisa que sempre tem a mesma coisa, os mesmos pensamentos, as mesmas falas, os mesmos clichês, os mesmos tudo. Começa a questionar a veracidade de coisas que são milenares. Muitas coisas são holografias. E que a gente fica acreditando tanto que aquilo é verdade, que aquilo se torna realmente verdade pra nossa vida. Mas a capacidade, o brilhante disso tudo, do livre-arbítrio, é que a gente pode, em algum momento, meio que com a espada, ter um momento disruptivo na vida que a gente fala, a gente encerra, não. Essa verdade foi verdade até agora. Mas eu posso simplesmente criar uma nova verdade, um novo eu. Todos os dias, pessoal, a gente pode construir uma nova história, um novo eu nosso. A gente não tá, a gente não é preso, a gente não é limitado. As coisas são mutáveis. A vida é mudança o tempo inteiro. Aposto, gente, que você olha pra você, os seus cinco anos atrás, você sequer se reconhece. As coisas mudam. E quem não muda, fica parado no tempo, definha, entra em depressão, fica lá definhando, fica parado no tempo, perde vitalidade, perde vida. Objetos, se você larga, se você tá numa casa, a casa fica fechada e não tem vida naquela casa, aquela casa se deteriora. Uma roupa que fica muito tempo no armário, sem usar, dá mofo. É a mesma coisa nós. Nós não mudamos, nos renovamos, seja mental, emocional e físico. E digo no físico, é realmente essa mudança, não necessariamente você passar por cirurgia de mudança, nada disso, não. Eu digo que a gente muda o tempo inteiro, as nossas células, elas mudam, a gente troca de pele o tempo inteiro. Então assim, ousem arriscar nesse processo de mudança. É um convite para mudanças, pra você mudar tudo que foi te imposto até hoje. Tá bom, Gênesis? Vamos no meu saque, essa energia com o taru. Vamos ver o que a gente tem mais. Tá me vendo aquela música? Gente, eu tô tão musical nas leituras. É aquela assim, anda com fé, eu vou, com a fé não costuma falhar. Eu, Gênesis, eu vou te dar, eu adoro assim, porque às vezes a gente se identifica, né? Eu sou uma pessoa que, que sempre foi muito, eu sou de terra, né? Então, eu tenho de afincar muitas raízes, sabe? E essa questão do mutável, do fogo, é uma coisa desafiadora pra mim, mas ao mesmo tempo, o que é desafiador nosso, quando a gente consegue se entregar pra aquele desafio, aquilo traz uma, uma elevação pra gente muito maior do que seria a nossa zona de conforto, tá? Isso aí eu experenciei na prática. O que que eu ia falar sobre isso? Ah, sim. E aí, quando a gente muda de terra, não é o caso de vocês, que vocês são elementuário, mas vocês são extremamente mentais, então a lógica, de certa forma, ela tá bem presente pra vocês, que tem dessa coisa do mental, é... Gente, me perdi, não quero falar. Deixa eu me concentrar aqui. Vocês podem estar até mais avoados, porque eu falei do mental, o mental de vocês, pode estar até com muitos pensamentos, assim, não tá conseguindo concatenar as coisas. Porque é justamente nessa coisa do arriscado se impulsionar. Ah, esqueci o que eu ia falar, galera. Não, é isso. Que realmente esse negócio assim, ah, eu lembro dessa música, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Essa coisa da entrega, da leveza com a vida, de sempre... Foi o que esse portal aconteceu comigo. Eu não falei disso em nenhum signo ainda. Eu sempre acreditei que as coisas, você tem que ter esforço pra você fazer, que você tem que ter extremo compromisso, e que você não pode falhar no seu compromisso, como se isso fosse um altruísmo, fosse um mérito absurdo. Não digo que isso seja total, não seja uma verdade, nada disso. Mas será que é só isso? Será que às vezes, nesse sentido de você ter leveza, você se sentir leve, falar realmente, agora nesse momento eu preciso só existir, que foi isso que a gente aprende a ter esse portal. E tá tudo bem se uma semana, você não fizer a leitura, porque você precisa só existir nesses dois momentos, porque você tá sendo carregada energeticamente, e mesmo assim me forçando ali a fazer, porque eu achando que eu fazer, eu só ia ter resultado se eu fizesse, mesmo que energeticamente eu não estava aguentando fazer. Mas aí tem que passar por ser daquilo como um trator, em cima das emoções, em cima do bem-estar, em cima de tudo, porque tem que ali, porque os méritos só vêm, os frutos só vêm, se você fizer dessa forma, dessa forma como se fosse um carrasco por si próprio. Não se permitindo simplesmente viver, sentindo as emoções e falando, não, nesse momento eu não estou aguentando. É como se você entende essas coisas, essas formas de pensamentos que são enraizadas na nossa mente, e que se a gente não tiver o feeling de questionar isso, e de arriscar a fazer diferente, porque quando você arrisca a fazer diferente de uma coisa que você sempre acreditou ser verdade, você fica inseguro. Porque você tá no padrão, você tá moldado a sempre fazer daquela forma, pá, 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 sempre fez daquela forma. Você sempre acreditou que aquilo era verdade. E aí você começa, quando você realmente se bate com essa transformação, você tem que, de alguma forma, questionar isso. Ver a veracidade disso e se permitir fazer diferente. Sabe? E aí aquilo, será que o fazer diferente vai trazer resultado? Você começa a ter esses questionamentos. Aí vem dessa energia do arriscar. Olha, gente, eu vou ser bem séria com vocês, a leitura de vocês vai ficar até mais longa. Carólogos, se tem carólogos aqui que me acompanham, pessoas que trabalham com a espiritualidade, não tem coisa pior que você tá no meio de uma mensagem canalizada e isso acontecer. Não tem. Por que você se perde? Porque muitas vezes a gente entra numa linha de raciocínio que se você perguntar o que a gente tá falando, a gente muitas vezes nem sabe direito o que tá falando o professor, porque tá no meio de uma canalização, basicamente. Você vai pá, 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 passando uma mensagem ali, realmente você tá racionalizando pra passar a mensagem, mas ao mesmo tempo até chega a ser rápido, ainda mais eu que tenho uma coisa do rápido, que vem aí do mental, né? Que você nem sabe. Aí pega e tem uma disrupção, assim, com o carro de som, nossa, você se perde todo, é realmente horrível pra voltar. Tá bom, gêmeos? Peço perdão por isso, espero que vocês tenham captado a mensagem que eu queria passar. Vamos lá, desmiuçar a energia com o tarô, já que eu perdi a linha de raciocínio. Mas fazer o quê, né? A gente não pode se colocar numa bolha. Por favor, tarô, mensagem para gêmeos. E vocês podem ver, tipo, que o barulho da natureza, os passarinhos, eles ficam, as gaivotas, né? Os farzão barulho, não atrapalha. É só essas poluições sonoras mesmo que é como se pegasse a canalização de estar num fluídico aqui mental que vai vindo as mensagens, é como se fizesse assim, ó, pá, jogasse uma pedra. É horrível. Tarô, diz aqui, se vocês passam por isso, não precisa nem ser tarô, ou pessoas que realmente ficam recebendo os insights. Nossa, que tenebroso. Vamos a bafo, tá bom, gêmeos? Vamos lá. Espero que vocês fiquem até o final do vídeo. Por favor, tarô, mensagem para gêmeos. O sol, muito, muito bom. Nove de copas. Vocês, extrema satisfação emocional. Nossa, tá louco. Sete de paus. Vocês não precisam lutar essa semana, pessoal. Vocês não precisam. Sete de pentáculos, porque a colheita vem. Um, dois, três, quatro. A justiça, por justiça, por mérito. Um, dois, três, quatro, cinco. A sacerdotisa. Vocês não têm noção do que está a leitura de vocês. Vocês não têm noção. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Seis de paus. E no final do deck, o julgamento, o relascimento, tá bom, gêmeos? Só isso só. A gente tá trabalhando aqui com um, dois, três, quatro. Quatro estando maiores na sua leitura. Caiu o sol pra vocês. Caiu nove de copas. Caiu sete de paus. Eu vou mostrando as cartas quando passa o carro. E não vou interromper a leitura, não, porque tá realmente uma mensagem espetacular. Sete de pentáculos. A justiça. A sacerdotisa. E o seis de paus. Tá? Mostrei devagarzinho no final o renascimento. E, lógico, não podia deixar de passar ao louco, né, pessoal? O que que eu falei? Só faltava o louco ter caído e ele caiu e ele veio pra sua leitura. Tá bom, gêmeos? Porque eu estou te falando. É realmente um renovo, um novo início. O louco junto com o julgamento. Tendo que o julgamento também fala de renascimento. E nesse oráculo específico, nesse tarô, ele vem com essa energia do renascimento empatizado. Tá? O julgamento, obviamente, pode ser inúmeras, inúmeros simbolismos, mas aqui na simbologia desse tarô, ele vem muito ligado dessa questão do renascimento, que eles colocam até uma criança aqui, tá bom? E junto com a carta do louco. Vocês realmente vendo uma nova forma de ver a vida. Foi o que eu te falei. Questionando toda a veracidade do que foi te imposto até hoje e tendo uma nova percepção do que é a vida. E detalhe, uma percepção de vida muito mais leve, muito mais frúdica. Lei da atração tá vindo muito forte pra mim, tá bom? Vocês realmente vendo que o pensamento ele cria. E se vocês fizerem uma renovação, uma dieta mental, uma GN mental, vocês começam a direcionar intencionalmente o que vocês querem ver com os olhos físicos na realidade. Mas primeiro você vai perceber que tem que o seu trabalho aqui, no mental. E aí você sai dessa energia do renascimento e realmente as pessoas te vendo até como louco. Tipo, ah, mas se você não se esforçar você não vai ter. Você fala, é, exatamente. Eu posso muito bem confiar que a espiritualidade vai me trazer. Eu vou fazer as coisas com alma, eu vou fazer as coisas com vida, com paixão. Porque aqui, pessoal, presta atenção. Eu não vou falar isso, mas, assim, eu acredito que isso seja bem enraizado pra vocês. Aqui eu não vejo aquelas pessoas oportunistas, sabe? Porque tem sempre aquela coisa que me irrita, que me irrita realmente, me tirando de sério, quando a gente fala sobre isso, a pessoa, ah, então quer dizer que eu posso ficar deitada vendo televisão o dia inteiro e aí emanar pro universo que eu vou ganhar na loteria. Não, pessoal, não, pessoal. Aqui eu tô falando com pessoas evoluídas e que entendem que você não é privilegiado na vida assim, que as coisas vão ver no seu colo, até porque se vier assim você não vai valorizar o dinheiro, vai fugir da sua mão em um segundo. Eu até queria que as pessoas ganhassem dinheiro assim pra elas verem que essa não é resposta, não é tudo. É porque, o que eu tô querendo dizer, pessoal? é você fazendo as coisas com presença, com alma, com paixão. Você faz ali no seu limite, respeitando os limites e com isso, você deixando ser fluídico, entendendo que aonde tá a minha parte vai ser feita e aonde tá a outra parte que é do espiritual, aquilo ali vai, vai, vai fluir como tem que fluir e a minha colheita vai vir, o site de Pentáculos como tem que vir, eu tenho certeza que a minha colheita vai vir e ao mesmo tempo fazendo ali no seu limite sem se ficar se desgastando, sem ficar tipo naquela coisa, naquela ânsia de ter que fazer, 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 porque se eu não fizer até o nível de exaustão eu não vou ter minha colheita. É vocês realmente entendendo que em certas coisas vocês podem simplesmente pegar com a mão e entregar pra espiritualidade e que aquilo não tá no seu controle e que tá tudo bem, as coisas vão ser encaminhadas pro seu bem, pro seu propósito maior como elas têm que vir, essa plena certeza, tá bom? Aí veio pra vocês o sol junto com o nove de copas que fala justamente de vocês, olha essas duas cartas, o sol junto com o nove de copas, é vocês terem a plena satisfação, a plena certeza de que as coisas estão sendo encaminhadas, é essa coisa, por exemplo, Jesus não tinha dúvida que ele curava, Jesus não tinha dúvida que ele era, que estava em comunicação com Deus, vocês percebem esse nível de certeza? Eu não tô dizendo que vocês vão chegar ao livro de Jesus, não se cobrem isso, vocês vão entrar numa ansiedade aí, não é isso que eu tô querendo dizer, mas eu estou querendo te trazer um estereótipo do macro, porque a gente caminha, né, pra essa ascensão do que foi Jesus, Jesus foi um exemplo do que a gente pode chegar, ele é um exemplo constante do que a gente pode chegar, Jesus ele não tinha dúvida que as coisas vinham até ele, ele não tinha dúvida que ele ia ter alimento, ele não tinha dúvida, porque ele tinha plena certeza no mundo espiritual que ele estava sendo apautado, e por essa plena certeza que você tem esse cuidado, esse mal respeito de fazer as coisas que você tem que fazer, uma pessoa que tem essa plena convicção com o mundo espiritual jamais vai pensar que um oportunismo de ficar o dia inteiro deitado, até porque isso nem combina com ela, vai dar agonia de ficar deitado o dia inteiro, ela vai querer realmente trabalhar, usar o tempo dela como uma coisa produtiva, mas ao mesmo tempo ela vai saber que se ela tiver que assistir um filme, que aquilo dá prazer pra ela e que não precisa, ao invés de assistir o filme e ficar ali se matando por alguma coisa, ela vai fazer porque ela tem a certeza de que está tudo conspirando ao favor dela, as coisas podem sim conspirar a nosso favor, gente, entende? Então o sol como o de copas é você estrando plena certeza de que as coisas estão se caminhando pra vocês de forma fluídica, leve, livre, tá bem? E sabendo que unindo isso, a esse sete de paus, a essa questão do seu trabalho, com a sua vida, é vocês unindo a questão do esforço junto com também o se dar prazer e entendendo que nessa união e nessa união do esforço junto com a leveza, a colheita vem, a colheita já é certa. Por que que eu não fico igual uma louca me matando com a vida? Porque eu tenho certeza que a minha colheita não vai ser minha, eu estou no momento de arriscar, uma pena invisível de que as coisas estão vindo até a mim. E entra a energia da justiça, junto com a sacerdotisa, que vem junto com o seis de paus, junto com o renascimento. Ou seja, isso é como se fosse alguma coisa, pessoal. Isso que vocês estão passando, tem duas espadas aqui na sua leitura, tá bom? Então, quando a gente fala de espadas, eu não posso deixar de falar, ainda tem uma força essa aqui da colheita. Essa simbologia da espada, ela está muito forte. E quando eu falo de espada, e tem muita azul aqui também, eu não posso deixar de falar de Arcanjo Miguel, né, pessoal? Pessoas regidas pelo Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel eliminando de qualquer forma o pensamento que te limite de chegar nessa energia tão forte da confiança na fé no espiritual, tá? E eu vejo que isso que vocês estão passando, essa plena certeza com a vida, porque acredite, pessoal, muito mais que ganhar um dinheiro fácil é você ganhar, não é ganhar, né, é você conseguir ter a plena certeza na confiança da vida. Isso aí é uma benção, pessoal, é você realmente acreditar que o universo é abundante, que você conseguir chegar nesse nível mental de acreditar nisso, isso é uma benção, porque nada te falta. Porque as nossas crenças da não abundância da escassez que nos fazem viver em escassez e limitação. Então, quando a gente consegue transmutar isso, que é uma coisa extremamente desafiadora, que a gente é treinado desde quando nasce nessas formas de pensamento, isso tá no inconsciente coletivo, é meio que você ir na contramão da sociedade e você acende, é como se fosse uma luz no meio de... Já viu aquelas... aquelas postagens que tem todas as pessoas num determinado cor e aí tem alguém segurando um guarda-chuva colorido? É esse tipo de pessoa quando ela consegue acreditar, quando ela entende na abundância da vida. É essa a sensação que eu tenho. Então, quando isso... A gente não... E acredite por mim, pessoal, a gente não consegue ter essa ascensão mental sozinho. E aí que vem essa energia da justiça junto com a sacerdotisa e junto com o seio de paus. É como se fosse uma legião, uma egrégora de seres espirituais que trabalharam pra que você tivesse esse entendimento com a vida. E falando assim, pode ser que você não entenda o presente que é isso. A espiritualidade, ela conseguir chegar até você pra transmutar o seu mental, pra acreditar na abundância da mãe terra de Gaia. Porque assim, através dos seus pensamentos, dessa sua nova percepção de vida, nova percepção de vida, até meio louca, que as pessoas, quando você encontra uma pessoa que fala que a vida é abundante, que nada vai te faltar, você lembra como Jesus? Jesus, as pessoas olhavam pra Jesus e falavam ah, você vai transformar vinho em água. Lógico que eu tô usando tipo um, é uma metáfora pessoal. Mas assim, a mesma coisa você pensar que eu não preciso me preocupar com isso que eu sei que as coisas vão se resolver. Sabe esse nível de confiança? É a mesma coisa que falar, calma, não precisa se preocupar, ele, igual com Lázaro, ele vai estar, eu só tava dormindo. Só em níveis diferentes, mas é também aquela pena certeza. Eu tenho certeza que o universo é abundante, que se eu fizer a minha parte eu vou receber, eu não preciso ficar me matando nem nada. Entende que isso é uma energia do louco pras pessoas? É você vindo pra esse novo tipo de vida, esse novo estilo de vida, essa nova percepção de vida que foi lhe dada. Tá? E aqui é justiça, eu vejo que vocês trabalharam pra chegar nisso. Podem ter feito reprogramação mental, essa coisa toda da lei da atração, podem ter estudado sobre isso, podem ter buscado realmente fazer essa mudança no mental de vocês. E aí a espiritualidade veio, é realmente por mérito, por justiça, a gente vem e manifesta esse novo renascimento pra ele. Isso aqui é a sua espiritualidade, isso aqui vem muito na energia de Arcanjo Miguel, pessoas regidas pelo Arcanjo Miguel. É como se Arcanjo Miguel junto com uma figura feminina, aqui também tem uma energia feminina do mundo espiritual, tá bom? Não foi só Miguel não, Miguel vem nessa energia da espada e dessa coisa do líder, o Seja de Pausa, que me vem a Seja de Pausa num contexto muito energético, muito espiritual, na verdade, muito espiritual mesmo. E também tem uma energia feminina, tá bom? ligada ao azul. É como se fosse a contraparte de Miguel, tá? Porque tudo é dual, né, galera? No plano espiritual também, o Miguel tem a sua contraparte feminina, o que eu não sei qual é. Eu pensei em Emanjá, em Virgem Maria, qual é o azul, mas não. Parece que é como se fosse a parte feminina de Miguel também atuando junto. Muito, muito forte, a energia de Miguel, muito forte. E vocês realmente parecem um louco na vida. As pessoas estivendo como louco, tá? As pessoas estivendo como louco, tá bom? Vocês vão ser até, tipo, seis pentáculos, vocês doando essa sabedoria pras pessoas ou doando essa fartura que vocês vão ter, sabe? Até em nível material, tá bom? Vocês entendendo o Papa, vocês entendendo muito do plano espiritual e entendendo como funcionam as leis da vida. Eu acho, aqui me vem a sensação, eles me falam que eles não têm noção do presente que eles estão recebendo, da conquista. É um presente, mas ao mesmo tempo é um presente que vocês conquistaram, sabe? Que lindo, pessoal, que lindo. Eu vou ser bem sincera, isso aí é um trabalho mental que eu faço comigo. Isso aí são crenças que a gente carrega de vida ancestral, isso tá no inconsciente coletivo do mundo, isso tá na ânima mundo, essa forma que a gente tem que lutar pra não acreditar, que a gente tem dificuldade de acreditar na abundância do universo. A gente acredita muito na lei do esforço, sabe? E a gente faz uma distorção por essa justamente por causa da lei do esforço, porque tem umas pessoas infelizmente que falam, então eu posso simplesmente ficar assistindo televisão, aquilo, né? E não fazer nada. É tudo dois pesos, duas medidas, é tudo dualidade. E ao mesmo tempo que você cria essa conexão com a certeza da mudança do universo, você respeita também como funciona a forma da vida e você respeita seu tempo e seu tempo não vai ser o dia inteiro. Uma pessoa que tá trabalhando, do jeito que tá trabalhando, sinceramente, pessoal, não fica sentado no seu papo vendo o globo o dia inteiro, porque se você fica vendo o globo o dia inteiro, você nunca chega nesse nível de ascensão aqui que eu tô chegando. Porque a globo ela te bombardeia o tempo inteiro com medo, 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 medo. Eu não queria falar o nome da emissora. Não sei se eu podia fazer isso. Mas é o tempo inteiro. Você liga a televisão num noticiário de forma geral e não diga só essa emissora ou outras também. É só medo. Medo, medo, notícia de medo, medo, medo. A única coisa que você consegue exprimir ali é a energia de medo. Então, uma pessoa que ela tem uma confiança na vida, na mudança na terra, na espiritualidade, não consegue não estar na energia de medo. Então, são coisas que destomam. Entende? A gente está aqui me dizendo que não era para falar o nome da emissora. Ai, gente, fé, fé, fé. Ainda mais com esse negócio aí de ler que estão querendo censurar tudo, misericórdia. Mas a gente tem que falar o que precisa ser dito. Que Miguel nos proteja. Amém. Que Miguel nos proteja. vamos lá, pessoal. Vamos tirar aqui o conselho final para vocês para a gente finalizar com a sua leitura. Tá bom? Vamos tirar aqui o conselho da espiritualidade para o seu oráculo. Vamos ver o que a gente tem. por favor, espiritualidade, para a gente finalizar aqui a leitura de gêmeos que foi extremamente positiva. Gratidão, gratidão por essa mensagem. Gratidão. Por favor, mensagem final. Como não ia cair o louco, né, galera? Como não ia... Olha isso, essas duas cartas, o renascimento junto com o louco. É uma nova forma de pensar. E vocês vão levar isso para outras pessoas, tá? Aconselho é quando vocês verem os resultados disso, que vai começar a surgir os resultados dessa nova forma de pensar, desses questionamentos que vocês vão fazer, porque tipo, nós seres humanos precisamos ver na prática, né, se aquilo realmente funciona ou não. E quando vocês verem que isso realmente funciona, vocês não deixem de falar isso para outras pessoas, para elas realmente você incentivar as pessoas a romperem os limites mentais delas, tá? É muito importante a gente fazer também. Por favor, mensagem final. Tô falando, tô falando, olha, grátis. O que eu tô falando aqui de confiança na mãe terra? na abundância do universo, de Gaia. O universo ele é abundante. Olha o que caiu pra vocês, Gaia's Garden. É vocês entendendo o quão abundante a mãe terra. É tendo essa conexão, essa fé na vida. Sabe o que fala essa carta? Fala de frutificação, de abundante, de abundância. De abundância e reparando o que você pensa, o que você recebe. Gaia's Garden, Jardim de Gaia, cartura, abundância. É vocês entendendo o quão, junto com o Sete Pentáculos, que fala também de colheita, de vocês colhendo os frutos. Entende? Muito redonda, olha, cara. assim, eu acho incrível essa conexão com o Tarot. Não sei explicar como as mensagens elas vêm. A carta é da Gaia. Estou falando inteiro aqui de Gaia, de vocês entendendo a abundância que é o universo. Vocês realmente entendendo a abundância que é o universo. Sorte. Entendendo o universo ele é abundante, não nos falta nada, porque o universo ele é abundante, ele tem pra todo mundo. E vocês vão entender isso e vocês vão começar a olhar pras pessoas, as pessoas vão te ver meio que como um louco, né? Porque hoje o nosso estigma, o nosso mental é acreditar realmente na falta, na escassez, que tem que ir lá, batalhar, nananana, aquela coisa. Enfim, aquela coisa pobre, empobrecida, a gente vem vibrando nesse medo há muitos anos. E aí vem, mete os geminianos aqui pela espiritualidade que por mérito trabalharam mental e falam, tá bom, vou te dar uma nova percepção de vida, você vai acender nisso. Aí você acende nisso, as pessoas te veem como louco e você começa a mostrar pra elas essa nova realidade, vocês de pentáculo. Você fala das doações, das trocas, vocês doando esse nível de conhecimento pras pessoas, mas vou te falar, primeiro vocês vão ser vistos como loucos e pra vocês tá tudo bem, porque vocês vão entender a conexão com a abundância da vida, tá? E que é abundante. Energia de abundância não combina com os caceres, tá bom? E vocês não vão deixar de fazer as coisas de vocês porque vocês vão se tornar apaixonados pelo tempo de vocês. O tempo de vocês é precioso, o trabalho vocês vão ver como frutífero, o trabalho como uma benção. Pessoas que acreditam na abundância, que tem esse nível de espiritualidade, repito, não escoam o tempo delas com coisas vazias, porque se escoam, você só fica limitado no medo. Sabe? É isso, pessoal. Olha, a leitura de vocês, eu vou pra julgar que foi uma das melhores e vou te falar assim, uma das melhores que eu fiz aqui pro canal até hoje, porque, assim, isso é uma coisa no qual eu trabalho constantemente, de minha mente. Isso vem também de vidas passadas e vem também da família que eu fui inserida que eu sei o quanto é desafiador transmutar isso. E vocês recebendo isso, eu não digo só que vocês receberam uma monjada, não, eu vejo que é por medo, porque tem a justiça aqui. Ou seja, vocês buscaram esse nível de compreensão, vocês buscaram entender como funcionava isso. Então, então, Miguel, com a espada, ela fizesse uma limpeza no seu mental pra que você consiga enxergar esse nível de ascensão que é a confiança na terra, na abundância. É vocês em plena confiança com a abundância. É uma extrema conexão com a criança de abundância. Isso é uma riqueza, pessoal. Isso é uma riqueza que, digo, repito, é melhor que ganhar na loteria. Porque a loteria, se você ganha sem nenhum nível de consciência, aquele dinheiro parece que foge da sua mão. Porque você serve o dinheiro, não o dinheiro serve. Aquilo parece que escoa. Quantas pessoas aí ficam melhoradas e ficam pobres? Aqui é uma crença de que você nem sequer precisa ganhar na loteria porque você sabe que o dinheiro nunca vai te faltar. Você entende? Muito melhor que você, sabe, você ter a plena certeza na vida que o dinheiro nunca vai te faltar. Isso é incrível. Isso é incrível, pessoal. Olha, Gêmeos, amei sua leitura. Amei mesmo, tá? assim, que delícia, que delícia isso acontecendo pra vocês. Então, até a próxima leitura. Um grande beijo.